Seja norte ou seja sul, em todo canto se ouviu, caipira, verde e amaré, sou viola, sou Brasil. Apoio Casa Garra, Design Interior, Lucas e Breno, a emoção ligada à canção, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Com sede em Campinas, somos uma indústria de preservação de madeiras, contribuindo com o meio ambiente. Vindo de florestas próprias, tratamos a espécie citrodora. Grande quantidade em estoque, bitolas e tamanhos especiais. Utilizados na construção civil, construção rural, paisagismo, Usina do Eucalipto, Madeiras Tratadas. Atendemos todo o Brasil. Usina do Eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções, estúdio de gravação e produtora. Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD, é no Sant'Angelo Produções. Siga nas redes sociais. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todas as Mil+, uma Ale stirred 같은 concepções de술. Sant'Angelo Produções, de Campinas para todo o Brasil. Sant'Angelo flashes, de Campinas para todo o Brasil. Sant'Angelo blueberry, opleuda Quando Deus fez a terra, formou céus e terra Tudo veio através de uma ordenança E ele disse logo no primeiro capítulo da Bíblia, no terceiro versículo Haja luz E houve luz e ele viu que era boa Estamos num período onde a política vai começar a entrar dentro da sua casa Mas será que isso já não vem desde lá de trás? Porque tudo tem suas regras, tudo tem as suas ordens E tudo deve ser seguido E se não houver luz, nada vai pra frente Por isso que Deus disse, haja luz Então, não ache a política ruim Estamos num ano onde ela vai aparecer E outros anos virão Mas se houver luz, sempre será um momento bom Onde você terá visão, direção e também opinião sobre todas as coisas Pois Deus te dá essa sabedoria Estamos começando mais um programa Viola Brasil pra vocês E eu quero agradecer a você que está na sua casa nesse momento Ou está no seu local de trabalho Que você possa curtir junto com a gente o melhor da música sertaneja E junto comigo estão o Carlão da Usina do Eucalipto e a dupla Lucas e Breno Mais um programa Viola Brasil Hoje super especial Bom demais né Lucão E aí Breno? Mais um programa Viola Brasil E hoje super, como diz o Carlão, hiper especial Com certeza É isso aí E aqui no palco estão comigo eles Nossos convidados de hoje Cacique e Pajé E aí rapaziada, vocês estão bons? Maravilha Aqui Deus é supremo na aldeia índio fala do pan E graças a ele estamos hoje aqui com você Aê coisa chique Grande abraço do Cacique E um grande abraço do Pajé Tudo bem? Bom demais Mais uma vez é um prazer poder ter vocês aqui Já estivemos juntos numa live durante a pandemia Certeza Fizemos aí uma live muito bacana Músicas sensacionais E agora aqui no programa Viola Brasil Pra nós começar Um programa chique e bacanizado com as modas top Não é isso? É isso aí Bora começar então? Vamos lá Primeira moda que vocês vão cantar aqui Índio na cidade A composição é do Cacique junto com Antônio Teodoro Antônio Teodoro Mandar um abração pro Antônio Teodoro Aí o Mojiguaçu, ele mora lá Mojiguaçu pertinho de nós aqui Estamos em Paulina aqui Então bora ver essa moda chique no último grau pra vocês Aqui no programa Viola Brasil com Cacique e Pajé Sou um índio que vivi Sou cegado na aldeia Admirando as flores e os zoados Das abelhas Contemplei os passarinhos Amorei a lua cheia com pena de periquito Fiz o meu cocar bonito em minha tanca vermelha Deixando o índio em paz Nunca vai ter sururu O índio adora a selva e eu cantar Do Irapuru E do Trançado de Jumbo De pé e de bambu Fui chamado de selvagem Deixei aquelas paragens E vim pro lado do sul Índio veio pra cidade Realmente esforçado Este puro brasileiro tem que ser Mais respeitado Tem gente de preconceito De olhos arregalados Diz que o índio está por fora Hoje o índio tem vitória Chega de ser humilhado Nós já entramos na luta Para vencer Para vencer eu confesso Somos cacique e pagina Nas parada O índio não gosta da cidade Jamais Eu não sei se eu não sou índio Mas também não gosto não Esse treino me agrada muito Nessa tarde da selva de pedra Você tanto não gosta Que mora no sítio Eu moro no sítio Exatamente Obrigado cacique Moro lá rapaz Ainda estava comentando Antes de iniciar o programa Que hoje você come um frango Da cidade É 45 dias Na cidade Na roça Quanto tempo que é cacique? Cinco a seis meses Exatamente Cinco a seis meses Para comer um frango Ainda estava proseando Ali atrás Ali falando Por isso que é a diferença Do gosto Exato Você come um frango De quarenta dias Um frango de cinco Seis meses A diferença é grande É totalmente outra Quarenta dias Ele só tem gosto De ração Deus o livre Se for para pôr ração No prato Você está doido É verdade Olha Ô Carlão Nós vamos falar aqui hoje Que daqui a pouquinho Nós estamos no esquenta Aqui do GGB Sim Daqui a pouquinho É o esquenta Do Dale De Paulina Exatamente Da festa do peão De Paulina Vai estar cantando Junto com a gente O Ricardo Viola O Carlão Viola E o Ricardo Amaro Que já estiveram aqui Sim O Lucas e o Breno Sim E o William Volk Né Opa Daqui a pouquinho Você escarça o peito Eu quero vocês cantar Lá fora hoje Viu E ó gente Vai ter costelão Fogo de chama aqui Viu É o belo do costelão Bom também Nossa Isso Pajé falou Esse pãe de tupinho Aveia Pãe de tupinho Aveia não tem coisa Não Só que Além do esquenta De hoje Que nós vamos fazer aqui Nós temos também O desfile de cavaleiros Dia 17 E também A festa do peão de Paulina De 21 a 24 Agora do mês de março E eu vou trazer aqui Carlão Pra conversar com a gente O Ricardo Dalbem Que é o presidente Da festa do peão De Paulina 2024 Ricardo Vem pra cá O cabocrão Chega aí Esse é o Ricardo Dalbem E aí gente Tudo bem Sobe aqui Ricardo Sobe aqui do meu lado Do lado do cacique Pajé aqui também Tudo bem Tudo jóia Tudo bom Você tá bom demais Ricardo Tudo bem graças a Deus Bom também O Ricardo É o presidente da festa Do peão organizador E vamos falar um pouquinho Dessa festa São quatro noites De 21 a 24 de março Nós temos o Esquenta Agora aqui no GGB Saindo do programa Já vamos começar lá Então você pode vir pra cá O negócio vai estar Bão demais da conta E esse Esquenta vai estar Você vai estar junto Com nós aqui hoje Sim com certeza A Rainha e as Princesas Da festa também vão vir A Rainha e as Princesas Da festa E com certeza Vai ser uma linda festa Com certeza É um demais O GGB fica aqui Na beira do Rio Atibaia Antigo restaurante Beira Rio Agora é Getúlio's Gastro Bar Pra você se localizar aí Bem fácil o acesso aqui Em Paulínia Vai nas redes sociais Lá, GGB Tem localização Tem tudo pra você aqui Você vem pra cá Fora o Esquenta Que nós vamos fazer hoje aqui Dia 17 tem o Desfile de Cavaleiros Da festa do Peão de Paulínia Sim, sim O desfile vai começar Em frente ao Ginagem do João Aranha Isso Às nove da manhã Concentração E a chegada No Teatro Municipal Aqui de Paulínia Aí chegando no teatro Nós vamos ter o Tomo da Polenta Rapaz É, vai ser bem bacana Vai ser top São meia tonelada de polenta Meia tonelada? Isso, isso Pra quem vier no desfile Cacique É costela hoje Polenta dia 17 Pajé Só comida boa Olha Pra quem pensa que Paulínia É a cidade Só do petróleo Tem muita coisa boa aqui Verdade Com certeza Muita cultura, né? Muita Muita cultura por aqui, né? E aí dia 21 Começa o rodeio A festa do Peão de Paulínia Exato Dia 21, quinta-feira Começa o nosso rodeio aqui de Paulínia Nós vamos ter rodeios em touros Com a Liga Nacional de Rodeio Nós vamos ter a prova dos três tambores E show do Bruno e Marrone na abertura no dia 21 Ó, pra vocês, hein? Aí no dia 22 nós vamos ter Luan Santana e Gustavo Mioto Bom demais No dia 23 é Luan Pereira e a Ana Castela Que é a boiadeira mais amada do Brasil aí, né? Essa boiadeira tá dando pra... A Elis falou que vai e vai subir no palco e vai dançar junto com ela, né Elis? Legal, legal, Elis E no domingo, pra encerrar, nós vamos ter Sammy Rico, Gustavo Lima e DJ Kush Sammy Rico, o filho do Zé Rico, rapaz Exato, exato Vai vir fazer um lindo show aí, com certeza, na nossa cidade Como é que é o nome do DJ? DJ Kush Kush? Kush, isso O Kavish O Kush, exato Não, eu sou caipira, não tem problema Tudo certo Com certeza E o Gustavo disse que vai começar o show mais cedo? Exato, exato O domingo o show começa à tarde, né? Um sunset, né? Que a gente fala No finalzinho da tarde, comecinho da noite ali Aí vai ser fantástico Com certeza Com certeza Com certeza Quem quiser comprar os convites aí pra festa, acessa o site Isso, o site é guicheweb.com.br Pode entrar lá que tem todos os setores Temos todos os ingressos, todos os valores Tudo certinho, os setores da festa E esperamos todos vocês aí pra essa nossa festa aí Vamos voltar com tudo aí E se Deus quiser Vai ser uma festa maravilhosa Bom demais, é isso aí Festa do Peão de Paulina 2024 Ricardo Dalben aqui Na presidência e organização da festa Eu conto com vocês também, junto com a gente lá Eu vou estar no palco 2 da festa E vou fazer o desfile de cavaleiros também Então vamos lá curtir Junto com nós esse festão Ricardo, obrigado, viu, Cabocão? Eu que agradeço Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tamo junto, Cabocão Valeu E tem o camarote do GGB lá Camarote do GGB que vai estar lá na festa Parece que o esquenta hoje é por conta desse camarote aí Ok, ok O trem vai estar ó, chique e bacanizado Com certeza, com certeza Valeu, Ricardo Obrigadão, Cabocão Tudo de bom, viu? Até mais E nós vamos com mais música aqui Com o Cacique Pajé Deixa eu ver aqui qual é a moda Vocês vão prozear com ela aqui agora Olha, a Viola Caipira, rapaz Do Cacique do Clemente Adolfo É isso Viola Caipira é a nossa cara, né? É Mandar um abraço pro Sant'Ângelo ali Sant'Ângelo É, o primo do João Mineiro É Isso João Mineiro assinava Sant'Ângelo também ali, amém Pensa bem O João Mineiro, conheci o João Mineiro em 1956 56? 56 Caramba Quando eu tava começando a aprender a cantar O João Mineiro foi fazer um show João Mineiro e Zé Goiás Oi, rapaz Lá no Paraná E a gente pegou uma amizade e tal E dali a gente sempre teve uma grande amizade Eu e o Finado e o João Mineiro Bom demais na conta Um abração pra família, pra Celina Pra Ivone, pra todo aquele pessoal Bom demais Vamos de Viola Caipira então? Vamos lá Depois do intervalo Espera aí Era um curumim, né? Você não deixa eu molhar o pico? Caipira, verde amarelo Sou Viola, sou Brasil Apoio Casa Garra Design Interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria de preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas Para todo o Brasil . 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Na sua ausência eu chorei de dor Não suportei foi a sua procura Te encontrei com um novo amor Trocava beijos e fazia juras Naquela noite fiquei embriagado Amanheci bebendo no bar Estava triste e desesperado Chamei seu nome e comecei a chorar O seu retrato que eu tinha guardado Para não recordá-la eu já joguei fora Existe outra que vinha ao meu lado E me faz carinho depois que foi embora Segue o seu caminho vai viver na lama Por piedade esqueça de mim Por sua culpa todo se defama O meu nome rola no abismo sem fim Segue mulher Vai viver de mão em mão Porque o revólver Pouco a pouco lhe consome Sinto uma dor dentro do meu coração Tenho vergonha Tenho vergonha Por você usar O meu sobrenome Que que é isso, rapaz? Que que é isso, rapaz do céu, Carlão? Você viu o sofoneiro? Vamos agradecer o nosso amigo aqui, o menino aqui, o Davidson, né? Davidson da Sampona É Sampona Deu um toque especial pra mim Deu uma preenchida boa, né? O Davidson fala que ele pesa uns 25 quilos moiado, sabe? Moiado? Bem moiado, né? Bem moiado Sem roupa, então não pesa nem 10 quilos Rapaz do céu, olha, não dá E ele é fiotão ainda, tá empenando ainda Tá, tá empenando Tá, tá empenando Davidson, abraço Dizer que pra nós é uma honra estar aqui com vocês, com o Carlão aí Muito obrigado, a honra é nossa E com essa dupla fenomenal aqui que faz parte do programa, né? Lucas e Breno Estamos super felizes, né, Lucas? Uma alegria enorme Na hora que eu cheguei aqui, eu achei que o... O Lucas, que é eu? Fosse o Aladim Rapaz Já falaram isso em outros programas, tá? É, eu acho que é meio parente, né? Já falaram isso, viu? Já falaram também Ô, Cacique, teve uma vez que nós... De perfil assim, vai abrir um pouquinho Olha lá, olha lá Olha lá, de perfil é igualzinho É o Aladim Eu acho que ele parece descostas O Pajé já rasgou Não, descostas não, bora Eu quero agradecer também a presença hoje aqui Da chefe da tribo Que tá presente hoje aqui A dona Geni A dona Geni tá aqui hoje E qual que é o nome da chefe? Essa é a dona da pensão Dona Geni, é isso? Dona Geni Aí, dona Geni, um abraço pra senhora Obrigado, viu? Tá junto com nós aí E ela faz aniversário no dia do índio No dia do índio? 19 de abril ela faz aniversário Rapaz, e ela é índia também? Índia, isso Ela também era bem índio Caramba, rapaz Olha Show de bola E falar pra vocês que Cacique e Pajé É da tribo Qual que é a tribo que vocês são? Caiapós Dos Caiapós Caiapós E ali tem a hierarquia, né? O cacique Que é o chefe da tribo Isso E o Pajé que é o curandeiro Isso Que é o que E o conselheiro E o conselheiro também Além de curandeiro, conselheiro da tribo É bom a gente explicar isso Porque muita gente fala Ah, tribo lá E tal, não sei o que Lá tem muita organização Entendeu? Lá é muito organizado E é o seguinte O Pajé Não pode ser novo O cacique pode É mesmo? O cacique pode ser 20 anos 25 anos Tudo bem Mas o Pajé não O Pajé tem que ter experiência Pra ele aconselhar Pra ele ensinar os remédios que tem Caramba Porque lá Lá ninguém vai na farmácia, não Lá é o remédio de lá mesmo E o Pajé, então Tem que ser mais experiente Caramba Olha como é que é A hierarquia do negócio, rapaz É verdade Tem muito violeiro lá ou não? Cantador? Tem muito violeiro na tribo? Violeiro? Não, não, não tem Lá ninguém é vagabundo Lá ninguém é vagabundo Vamos com uma moda aqui pra vocês Deixa eu ver qual é que vocês vão cantar aqui agora Macaco Velho Macaco Velho Do Zé Batuta Do Zé Batuta Bora de moda com o Cacique e Pajé pra vocês Na escola desse mundo Eu não sou nenhum letrado Mas invento moda boa E faço qualquer ditado Sou igual macaco velho Nunca dou um pulo errado Por isso eu não vou em festa Quando não sou convidado Da moita que tem jacu O enhango passa e não pia Quem não sabe fazer moda Não se meta na porfia Quem é bom já nasce feito Meu avô sempre dizia E o rato nunca faz festa No lugar que o gato mia O empregado e o patrão Têm o mesmo compromisso Quem trabalha quer dinheiro E quem paga quer serviço Quem quiser viver em paz Procure evitar enguiço Quem tem Deus no coração Não tem medo de feitiço Comigo não tem distância Nem buraco no caminho Vou além do fim do mundo Sem me chamar com carinho Para evitar desavença Nós cantamos direitinho Nós não atiramos pedra No telhado do vizinho Eu hoje durmo na cama Mas já dormi em geral A araruta também tem O seu dia de migal Quem despreza o semelhante Além de arrogante Quem não gosta do caipira Merece apanhar de pau Que coisa boa Eu gostei do final dessa moda Vocês prestam atenção? Gostei também, viu? Quem não gosta do caipira Tem que apanhar de pau Eu gostei, gostei Mais ou menos isso Vamos ver nisso Vamos ver nisso Deixa eu mandar um abraço Para o pessoal Que está curtindo a gente A Araraquara É a Vilma e o seu Valdemar Delfino Que são os pais do Getúlio Aqui do GGB Obrigado a vocês aí, viu? De coração Muito obrigado E fala, né, Carlão Eu também quero mandar um abraço Ih, é verdade Manda um abraço aí, Carlão Com a fã nossa Que não perde um programa Lá de Bocânia É a Maria Regina Prat Bocânia? É da região de Jaú Oi, rapaz Ô, é Maria, né? Maria Regina Prat Dona Maria, ó Um abraço para a senhora E todos de Bocânia Nem da região de Jaú Obrigado, viu? Ela assiste nós Acho que provavelmente Pela TV Morada do Sol, né, Carlão? TV Morada do Sol É da região Bom demais Então, ó Nós estamos na TV Cultura Paulista TV Morada do Sol Na região de Araraquara Também a TV Conquista Em Várzea Paulista E agradecer a TV Pérola Web E também Opa, o que foi? Ah, é? Rapidão assim já? Tá bom, pera um pouquinho E também a TV Web Eta Nóis Obrigado a todos vocês aí Que estão sempre junto com a gente aí TV Hortolândia, né? E a TV Hortolândia também Obrigado aí Valeu, Carlão, por lembrar Ah, e falar que daqui a pouquinho Nós vamos revelar aí quem Que ganhou um agrado nosso, né, Carlão? Opa, daqui a pouquinho Vamos revelar o sortudo, né? Isso, ou a sortuda Ou a sortuda Já, já vocês vão saber Nós vamos para um breve intervalo Ele é curto Que nem beijo de purga Curtinho de Maira Conta Nós já voltamos já Com o Mair Cacique Para agir para vocês aqui Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie Citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil .com.br 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tenho Até a fotografia Eu podia ter trazido A foto do meu pai Do meu tio Tocando com duas violinhas Violinha de 10 traços O traço não vinha até a boca Vinha só até aqui no braço Ah é? Até o limite dela aqui Assim mais ou menos aqui As violinhas A Giannini Antiga A Sonora A Giannini Só fazia até aqui os traços Não vinha até a boca Então a gente falava A viola é de 10 traços Caramba Então aí eu e o cacique Falou vamos fazer o seguinte Vamos tocar em duas violas E voltar a lembrar Aquilo que nossos pais faziam Aí a gente foi pra televisão Inesita Barroso E outros programas Começamos a levar E graças a isso Tem várias duplas hoje Com duas violas Viola e viola Viola e viola Fica bonito também né Claro que fica Fica Com certeza Eu concordo Eu e agora O mano mais novo aqui Que é o cacique Já tá comigo há 4 anos né Também depois do finado Primeiro morreu Aí o Tá aqui com a gente A gente toca também Com duas violas A gente faz também Só que o pessoal Começou a falar Não, mas vocês dois Toca bem viola e violão Fica bonito Aí resolveram manter A viola e violão Mas a gente fez Até em 2016 Com duas Até 2017 Com duas violas Duas violas Olha pra vocês E eu lembro Do tempo do cacique pajé A primeira formação Eu tinha um discão em casa Né Que tinha Aquela música Como é que é o nome da música lá Rapaz Se os animais falasse Se os animais falasse Pescador catireiro Mulher do cachaceiro Mulher do cachaceiro Vida de caboclo Vida de caboclo Tudo do primeiro LP Olha pra você É bom demais Eu tenho esse lá em casa Né O palocão Outra coisa também Que poucos sabem A primeira formação Eles não eram irmãos E hoje vocês são irmãos É isso, né Nós somos irmãos É verdade Não era irmão, não O primeiro pajézinho Nasceu aqui em Bofete Estado de São Paulo Inclusive eu Estudava com ele Já desde muitos anos Até a escola que ele estudou Eu sei onde foi Ali perto de Butucatu E o cacique Lá de perto De Rondonópolis Mato Grosso Dos caiapós Mas o pajézinho também Era descendente De caiapó também Também descendente Da mesma tribo Da mesma tribo E aí a gente se uniu Naquela época Junto, né E tal E de repente Depois de tanto tempo Eu comecei a cantar Com o cacique Que eu vim de uma dupla Nos anos 1980 João Goiano e Goiazinho Gravei pela Chantecler Continental Nesita Barroso e tudo Depois em 85 O João mudou aqui Pra Cajuru Estado de São Paulo A gente desfez a dupla Aí eu formei O trio Andorinha Foram 10 anos De trio Andorinha Em 97 Eu comecei a cantar Com o cacique Mas aí a gente Foi começar a lembrar Que a gente era Da mesma tribo Aí começou a história Caiapó E a gente era Da mesma tribo Só não era irmão também Eu finado A gente não era Aí depois que ele faleceu Em 2019 Que a gente passou A cantar Dois irmãos O seu irmão sumiu Junto com você É Essa é a história É E todos os fãs De Cacique Pajé Achavam que era irmão Desde o começo Nunca foi irmão É verdade Agora em 2019 Que o O seu Antônio Borges De Alvarenga Faleceu E aí eu assumi E agora é dois irmãos Dois irmãos cantando Nossa mãe falava Que era irmão Se a mãe Falava no mente A mãe falou A mãe falou Tá falado Oxe Como é que vai desconfiar Da mãe Não tem jeito Tem base não E agora vocês tem Uma música de trabalho Que vocês vão apresentar Ela aqui Patrimônio do Brasil Patrimônio do Brasil Composição do Cacique E do Antônio Teodoro Esse Cacique Não é fã das composições É o outro Cacique Ou já é o C É esse aqui É esse aqui É esse aí Então vamos ver Essa moda Da Cacique Agora Simbora com vocês Patrimônio do Brasil Patrimônio do Brasil E só pensa no dinheiro Pra esconder num tal de banco Aqui vivemos do chão Pra nossa sustentação Nós só queremos viver E não temos ambição O branco gasta bastante Mas ganha muito além Dorme em cima da fortuna Morre e não leva o pitem Nossa casa é de palha Piaçava o Buriti Ponta de luz e de água Nunca vai chegar aqui Só caçando e pescando Da natureza zelando Da natureza zelando Nosso tupan lá do alto Da nossa gente cuidando Por aqui vou terminando Com muito ainda dizer Sonho com o mundo mais justo Ter melhor pra se viver Cada um em seu quadrado Como era antigamente Branco cuida da cidade O índio de sua gente Índio não guarda rancor De qualquer raça ou cor Nossa aldeia é patrimônio Do Brasil e do exterior Aô! Moda boa, rapaz! Olha, é um patrimônio do Brasil mesmo, né? É, é, sim Esse negócio de guardar rancor Não é bom não, né? Não pode, né? Não pode Viver em paz, isso é mesmo Eu falo que quem guarda rancor Mata a alma Verdade É, com certeza É, quem guarda rancor Mata a alma Presta atenção nisso aí, viu? O Carlão quer ouvir uma moda de vocês É, o Carlão pediu O Carlão pediu, rapaz O Carlão pediu é uma ordem Aí, Carlão, ó Tá com moral, hein? Inquilino é inquilino Inquilino de violeiro? Inquilina de violeiro Inquilina de violeiro Essa moda, inclusive É do João Gonçalves Do Tomás e do cacique também Mas o outro cacique, né? É, esse foi o primeiro cacique O primeiro cacique, essa aqui E os três já se foram Já bateu com as dez? Já Aí, caramba Perdemos três O João Gonçalves faleceu Agora faz dois anos, né? Mas deixou um legado, né? Muito O João gravou muita coisa boa, né? O João, ele fez muita letra bonita Muita coisa boa Deixou aí Que bom, né? Que bom Mas vamos então de inquilino? Vamos lá de inquilino de violeiro Uma hora dez, sobrenão Pega aí pra homenagear o João Com certeza O rapaz com sua viola Vem chegando do interior Com chapéu de boiadeiro E traje de lavrador Em um prédio em São Paulo Dentro do elevador Também entrou uma moça Igual um botão de flor Achando a moça tão bela O rapaz falou pra ela Quero ser o seu amor A mocinha respondeu Com um gesto indelicado Para mim você não passa De um mendigo conformado Você com essa viola É um caipira atrasado Não tem onde cair morto E quer ser meu namorado Só transo com gente imobre Você é um rapaz tão pobre Não namoro perrapado O rapaz muito educado Então disse pra menina Ando com esta viola Pra cumprir com a minha sina Mas sou muito caprichoso Só tenho um prédio Só tenho um prédio de esquina Para mim você não passa De uma falsa grafina Onde mora não é seu Este prédio aqui é meu Você é minha inquilina Me chame como quiser De caipira ou de roceiro Este chapéu representa O troféu de boiadeiro Não largo desta viola Porque sou bom brasileiro Atrás do seu aluguel Vi receber meu dinheiro Compra melhor seu dever Sinta orgulho de ser De inquilina, de violeiro Já volta, não é já volta Tô dentro do telefone, não é já volta Depois do intervalo Caipira, verde, amarelo Sou viola, sou pra sim Apoio Casa Garra Design interior Lucas e Breno A emoção ligada à canção Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Com sede em Campinas Somos uma indústria De preservação de madeiras Contribuindo com o meio ambiente Vindo de florestas próprias Tratamos a espécie citrodora Grande quantidade em estoque Bitolas e tamanhos especiais Utilizados na construção civil Construção rural Paisagismo Usina do Eucalipto Madeiras Tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do Eucalipto .com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas Para todo o Brasil A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouvir Caipira, verde e amaré Sou viola Sou viola, sou Brasil No mundo caipira Eles trazem músicas maravilhosas E ele compôs mais de 600 músicas Para você ter ideia E esse compositor aqui Ele trabalhou aí Com a linha Sertaneja Classe A Lançado pela Rádio Record Sendo o nome do disco Que eles lançaram lá na linha Sertaneja Classe A O mesmo nome do programa E eles tiveram vários sucessos Chamada Cobrar Fundo Sucesso Que tinha um carreiro Gravou inclusive eles também Né Tem uma música que o Luca Que o Breno vai cantar Como é que é o nome da música, Breno? Vamos fazer Carro de Boi Carro de Boi Também composição dele E olha Um caboclo que está assim Num nível sensacional Da linha do sertanejo Com a dupla Eles têm vários anos aí de carreira E falar a verdade para você Por onde passa Arrasta Multidões Estamos falando de Donizete do Santos Da dupla Divino e Donizete Certo meu amigo Breno? Perfeitamente, Crocodilo Além de um exímio E excelente compositor Grande músico também Tá? Isso aí Vários arranjos aí Foram feitos na música Sertaneja Por parte deles também Então Essa homenagem Nada mais do que justa Para Divino Santos É isso né Lucas? Sem dúvida Divino e Donizete Nós vamos fazer o modão deles Carro de Boi Simbora então Junto com o Cacique e Pajé Aqui para vocês No Viola Brasil Olhando o carro de Boi Eu fiz a comparação Comparei a minha vida Com o velho carretão O meu lamento é igual O gemido de um cocão Que vai pelo chão do mundo Chorando a ingratidão Carro de Boi Ele é pouca pesada Meu peito também carrega Saudade da minha amada Saudade da minha amada Saudade da minha amada O trem bom demais Está aí Música Carro de Boi Com Divino e Donizete Modão chique e bacanizado E agora Lucas e Breno Tem uma hora dele Que eles vão cantar Para vocês aqui também Um pedacinho Dessa moda chique e bacanizada Qual que é Brenão? Nós vamos fazer uma música nossa Que gravamos há Três anos atrás Três anos atrás Resto de Saudade Composição do Cláudio Pasqualini Simbora Vamos lá Joguei todas as chances Fora Perdi tudo o que arrisquei Não sei mais o que faço agora Se fico ou se vou de uma vez Não sei aonde encontrar O pedaço pra me completar Depois de tudo o que passei Não consigo me achar Não consigo me achar Vou mudar Eu quero mudar Meu destino Eu quero outra vez ser menino E mandar no meu coração Vou achar Achar o caminho de volta Eu quero abrir as comportas No rio da minha paixão Eu quero abrir as comportas No rio da minha paixão Aê Lucas e Breno Aê Lucas e Breno Aê Abre comportas Rapaz A gente já pensa naquelas comportas De Foz do Iguaçu Quando abre aqui os trem lá Mas desce água Abriu o coração Já pensou? Você tá doido? Cacique e Pajé aqui Junto com nós aqui E lembrar vocês Que daqui a pouquinho Nós vamos pro esquento aqui Com costelão Fogo de chão Top de linha Dá tempo de você vir pra cá Pra comer esse costelão Ô Santanjo Você vai comer costelão? Se chamar você vai? Não vou chamar É Agradecer também A você que tá aí na sua casa Curtindo nós Obrigado mesmo de coração Cacique e Pajé Quero também agradecer vocês Por estarem aqui junto Com nós no programa Ter aceitado o convite De vir aqui E fica à vontade Pra mandar abraço Falar das redes sociais Nós é que agradecemos Estar aqui com vocês E a rede social É o Instagram Cacique e Pajé Oficial Bão demais Tem Facebook também? Tem Facebook? Não Facebook não Só o Instagram Só o Instagram Bão demais E o telefone Pra chamar vocês É Pra contratar o Cacique e Pajé É o 011 São Paulo É 9 9105 4158 Fala com o Toninho O Toninho é empresário Do vocês? Empresário Ou então Você fala com Mariporã Produções E fala com o Crodualdo Que também Nós estamos lá junto com ele Crodualdo Agradecer o Crodualdo A família dele Que a gente está sempre junto Chique e bacanizado Crodualdo Abração pra você Cabocão Abraço pra todos Da Mariporã São vários artistas Bão lá junto com vocês Também Além do Cacique e Pajé Que são sensacionais Tem um punhado De Caboclo Que estão fazendo show Pro Brasil inteiro Né O Pajé Tem Lá tem bastante viola ainda Graças a Deus Isso é bom demais Então fala com o Crodualdo Crodualdo Manda uns violeiros Pra nós também aqui Que nem veio o Cacique e Pajé Pra nós continuar aqui Trazendo música de qualidade Pra esse povo Que tá em casa curtindo Abraço pra você Cabocão Qual que é a música Abraço pra você Que você quer que eles cantam? Rapaz Não tem como A gente está do lado Desses ídolos nossos Não ter pescador e catireiro Que é a pedido Todo mundo aqui Né Lucas A hora que eles estiverem Ela pede pra cantar essa Então vamos lá Vimora Comprei uma mata virgem Do coronel Bentolira Fiz um rancho de barrotes Amarrei com cipó cambina Fiz na beira da lagoa Só para pescar traíra Eu não me incomodo Que me chamem de caipira No lugar que o ídio canta Muita gente ia te vira 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 Dois remos de caipira Dois remos de sol com pira Se joga a tarrafa na água Sozinho um homem não tira Muita gente ia te vira Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouve Seja norte ou seja sul Em todo canto se ouve Usina do eucalipto madeiras tratadas Usina do eucalipto madeiras tratadas Atendemos todo o Brasil Usina do eucalipto.com.br Sant'Angelo Produções Estúdio de gravação e produtora Você que quer produzir sua música, clipe ou DVD É no Sant'Angelo Produções Siga nas redes sociais Sant'Angelo Produções De Campinas para todo o Brasil Sant'Angelo Produções Encontro